a pessoa influente sei lá como chamar isso como criadora de conteúdo mesmo eu senti algumas barreiras que elas eram muito além disso era tipo assim barreira de daqui você não passa desse jeito é até aqui que uma mulher chega nesse lugar que você tá e não sai e aí você olha em volta ninguém saiu sabe então hoje em dia eu vejo muita gente que já saiu essa porta já abriu tá ligado e é muito gostoso os anos passando e você sentindo aquelas portas que você sentia antes e criadoras novas estão vindo assim ó plau estão vindo e passando fácil então você fala caramba mano realmente as coisas mudam e vale muito a pena minha luta sabe então eu senti muito isso e também como eu entrei no cenário com uma visão de mercado muito pesada tipo assim eu sempre entrei com estratégias mais estruturadas porque era minha vantagem era a skill que eu tinha vantagem por causa da facul tá ligado então no mercado eu achei muito obstáculo de pessoas não profissionais assim sabe de tipo você tentar negociar um negócio cara quer namorar comigo me erra irmão pelo amor de Deus às vezes já teve tipo pessoas de respeito assim no mercado que vinham fazer graça comigo depois vinha pedir desculpa pra falar pra mim ó tá casado tá ligado não enche meu saco então tem umas coisas assim de de falta de profissionalismo que ainda acontecem mas que já melhoraram assédios né é pequena aqueles pequenos assédios do dia a dia que te impedem de avançar com uma parada profissional que tipo assim muitas coisas que eu faço na laud eu já pedi para fazer em outros lugares e a galera não vamos ouvir ela né tipo isso e nesse meio tempo assim que você começou a trabalhar com games eu não sei hoje como é que tá o teu coração né vamos falar agora da parte amorosa porque assim é acredito que você acaba se relacionando muito com pessoas do mesmo ciclo que você né por você ainda mais agora também na pandemia que a gente não tá tendo oportunidade de conhecer muito outras pessoas assim pessoalmente né você acaba vivendo no teu ciclo ali né e você tem pretensão assim tipo de hoje teu foco é só trabalho ou você tá com o coração aberto pra tá no relacionamento na verdade tipo o meu namorado eu conheci a você tá namorando ela tá namorando tá namorando ela falou tá todo mundo off então lá né beijo mozão você sabe a gente se encontrou muito cedo eu era muito fã dele inclusive na época ainda só né eu não deixo de ser fã das pessoas você vai falar comigo nem consigo fingir de costume tá ligado tá ligado e super dura não importa se eu conheço a pessoa nem nada é uma admiração gostosa de ter e aí eu era muito fã dele a gente chegou a se cruzar algumas vezes mas nada aconteceu porque porque não aconteceu mas depois a gente foi se aproximando e foi muito legal que eu conheci ele no começo de tudo porque tipo assim ele me guiou muito nesse rolê sabe em certos pontos que eu tinha dificuldade em certo ponto que eu tinha dúvida de não principalmente não conhecer o cenário não conhecer as pessoas essa parte ele me ajudou muito fala uma troca né qualquer relação eu também acho que hoje eu dei bastante ele nessas relações de de trabalho de conteúdo de imagem tudo mais que eu tinha uma formação legal e ele me ajudou muito nessa parte dos games do cenário de loll e tudo mais